MÚSICA PILOTOS QUE TEM ACIMA DE 45 ANOS ESTÃO AÍ NA CATEGORIA 24 VAMOS VER QUEM LARGA NA PRIMEIRA COLOCAÇÃO LARGA CIRCLE AÍ NA 24 Aí os pilotos sigam acelerando E toda impressão estão em potência Aí os pilotos Fusão né Carlos Augusto Arrumando confusão aí o Carlos Augusto Aí o piloto O piloto da categoria B6 O líder da prova vem para fechar na primeira volta Será a sua primeira volta O líder da prova O primeiro colocador ali ó Vai descomplir na primeira colocação Da categoria B6 Aí o piloto do final zero O piloto Diego Pique Ele vem ali, tem o segundo colocado O Lincos, o Lincos É o segundo colocado É o piloto da categoria O terceiro colocado É o Carlos Eduardo Cristo da cidade de Amapá Ele vem na terceira colocação ali ó Vem na terceira colocação Deu ali o Evangelista O primeiro colocado É o Diego Pique O segundo colocado é o Lincos É o terceiro colocado é o Evangelista O quarto colocado é o Cadu É o Cadu Vem ali na quarta colocação O Hernando O Hernando O Hernando O Hernando vem ali Aí os pilotos Os pilotos Da categoria Os pilotos Os pilotos da categoria O Lincos de Aral Moreira Vem na segunda O Evangelista É o terceiro colocado O quarto colocado é o Cadu O quinto colocado O Gustavo Lins O sexto colocado O Sérgio 6 É os pilotos que aceleram e aceleram muito Esses pilotos na categoria Vs4 Muita experiência Muita experiência Muita experiência O piloto Guarda veseando Atenção O que o passo É o piloto da categoria Vs4 É o Lico Solico, o terceiro colocado é o piloto Cadu, o quarto colocado é o Gustavo Lins, o quinto colocado é o Pablo Bertiel, o sexto colocado é o Gustavo Lins. Aí, já estamos a oito minutos e cinco, oito minutos e cinco de prova, oito minutos e cinco de prova na categoria. Aí, os pilotos, os pilotos da categoria, é os pilotos da categoria V. Recebe a placa de duas voltas, recebe a placa também, de duas voltas para o final, duas voltas para o final da categoria, da categoria V. Aí, os pilotos da categoria 230 já vão ficando na agulha aí para nós, já vão ficando ali, o Cadu, já passa por ali o Cadu, o Cadu, passa por ali o Cadu. E aí, os pilotos da categoria V. E aí, os pilotos da categoria V.